Cerca de 40 pessoas dos 66 que estão em funções na Escola Portuguesa Dili solicitaram à Embaixada de Portugal o regresso temporário a Portugal no voo que está a ser preparado pelos serviços oficiais da República Portuguesa. A Escola Portuguesa Dili funciona em Dili desde 2002 e funciona de uma forma absolutamente exemplar. A 13 de março de 2020 nós tivemos uma calamidade, uma catástrofe natural que nos destruiu parte da escola. Em menos de 15 dias temos a escola quase toda recuperada, fruto do apoio das entidades públicas timorenses, designadamente as forças de segurança FDTL, a NTL, as forças de segurança e prevenção de timor, na figura, por exemplo, do doutor Amos Horta, do comandante Xander Guzmão e tantos e tantos que nos ajudaram neste processo de reconstrução. Aliado a este problema, que foi um problema grave, tivemos também a questão da declaração do estado de emergência, estado de emergência causada naturalmente ou em resultado do Covid-19. A escola não teve nenhum caso, tinha uma perspectiva muito preventiva, e utilizando naturalmente todas as recomendações que a Organização Mundial de Saúde, Serviços de Saúde da Timor e também de Portugal, e portanto a escola procurou sempre responder e responder de forma cabal e não tivemos conhecimento de nenhum caso. Aliás, em Timor-Leste, os dados oficiais apontam apenas para um caso. Eu compreendo esta saída de alguns professores e alguns portugueses, utilizando naturalmente este mecanismo que foi colocado pelo estado português e regressando naturalmente temporariamente a Portugal para junto das suas famílias e utilizando aquilo que pensam ser uma resposta médica mais eficaz. Eu estou a gravar este meu depoimento, são cerca quase uma da manhã, tive que ir a um hospital levar um professor que teve um problema de natureza cardiovascular, foi belíssimamente atendido, responderam de forma absolutamente cabal e necessária, sem problema nenhum. Respira-se segurança em Dili, obviamente que é um estado de emergência, um estado de emergência vê-se muito menos gente na rua, mas não falta comida nos pan-mercados, não faltam géneros alimentares, não falta absolutamente nada, não absolutamente nada, pelo menos aqui em Dili. Obviamente temos algumas dificuldades, nomeadamente com a ligação ao exterior, porque existe apenas um voo, um voo semanal para Bali. É evidente que eu compreendo a saída temporária destes professores para Portugal. No caso em concreto da Escola Portuguesa Dili, não haverá afetação do seu funcionamento, até porque em resultado de estado de emergência nós temos que estar necessariamente encerrados. E temos mecanismos de utilização de várias plataformas para chegarmos a cerca de 900 alunos que temos timorenses, nós temos um total de 1.158, em que 900 são timorenses, e naturalmente chegamos com alguma facilidade. Dou a exemplo, as notas serão publicitadas amanhã, as reuniões naturalmente neste tempo excepcional não foram reuniões de conselhos de turma normais, foram naturalmente reuniões em que o diretor de turma e o secretário naturalmente reuniam de forma digital com os diversos elementos e diversos professores e conseguiram chegar a bom porto, isto é, chegar a bom termo e as notas irão ser publicitadas. Gostaria de dar uma nota também, não significa que não esteja preocupado, obviamente todos nós estamos preocupados, mas uma nota de alguma segurança a quem nos está, os nossos familiares, a nossa tutela. Nós continuaremos aqui em Timor, nós naturalmente estamos aqui numa missão, numa missão de trabalho na defesa da língua e da cultura portuguesa, num respeito profundo por Timor e pelo com os timorenses, e temos contato sempre, em todos os momentos, com grande apoio, com grande apoio, a escola, a escola está grata, neste momento de alguma, e as pessoas sabem de grande gravidade daquilo que aconteceu na escola no dia 13 de março, nós fomos capazes neste processo de reconstrução porque contamos de facto com o apoio de muitos. Há aqueles que temporariamente vão partir, espero que tudo corra pelo melhor, e desejamos que regressem rapidamente e que nós não tenhamos também que voltar a Portugal. Continuaremos cá a trabalhar por Portugal e por Timor e acreditando naturalmente que a nossa presença cá também é relevante. Termino dizendo que a Embaixada Portuguesa tem sido inexcedível no apoio que tem dado à escola portuguesa e aquilo que eu venho sabendo é todos os portugueses que naturalmente em cada dia aqui fazem o seu lugar de trabalho e que naturalmente dignificam com a sua ação o nome de Portugal no mundo e em Timor-Leste.